Fala meus amigos do canal Becas Caçador Diazão amanhecer, eu tô aqui no pé do estopeiro Galera, eu vou contar um negócio pra vocês aqui O que aconteceu comigo Eu tirei a rede da bolsa Pra botar no sol, pra dar uma secada E aí, o parceiro chegou lá E eu esqueci a rede No varal, quando eu cheguei aqui Na espera que eu fui dar fé E aí, o meu parceiro deixou eu aqui na espera Eu sei que eu tenho que pegar esse sentido aqui Uns 500 metros e eu chego no arrastão E eu esqueci de marcar o ponto no GPS Quando eu cheguei aqui, que eu fiz um mutar Pra destopeir aqui Eu dei fé que eu tinha esquecido a rede E aí, eu tive que improvisar com o meu lençol Pra vocês aí Amarrei aqui Amarrei aqui Passei a noite todinha sentado E a noite que foi longa Galera, vai desculpando aí Não deu de eu fazer as filmagens antes Porque meu celular O que eu faço os vídeos Ele tá quebrado O display Mas se Deus quiser Quando as coisas dão uma melhorada Eu vou ver se eu consigo arrumar ele Esse celular aqui, ele Toda hora fica desligando A bateria dele não tá aguentando Aí Por isso que os vídeos tá sendo pequenos Pra vocês Mas aqui Pisou nada Nada, nada A onça Umas quatro e quarenta da manhã Ela começou a esturrar Pra um daí Eu não sei se é Por causa disso Mas tá bem furadinho No mateiro aqui Mas essa espera aqui O pessoal já Já esperou aí O meu tá Um amigo meu Sábado Sexta-feira passada Veio aqui Mais outro parceiro E o parceiro dele Tirou o flash De um mateiro E de um quinze quilos Não deu conta De pegar o bicho não Mas é isso aí Mas esse é o dia Agora eu vou Pular aqui no chão Pegar esse sentido aqui Ver se eu saio no arrascão Meu parceiro foi Pra outro estupeiro aqui Uns cinco quilômetros Pra frente E aí Nós tá só nós dois De moto Nós dois Tem uma galera Pra ir pra frente Aí também Uns quatro pessoas Aí que vieram na frente Uns amigos nossos Que vieram na frente Aí o meu parceiro Vinha mais atar Mais atrás Só que o pneu da moto Furou Aí nós demorou E Acabei ficando Nesse estupeirozinho Aqui mesmo Não achei muita vantagem Não mas Já tava meio tarde Decidi ficar mesmo Assim Então é isso aí galera Amanhã eu chamei ela Ela deu umas piadinhas ali Mas Não tá na época Eu acho que dá à tona Ficar chamando direto É galera A porocona tá aí Rapaz Essa noite foi longa Mas Graças a Deus Deu certo Não rasgou Passei a noite Meio veaco Mas é isso aí Tamo junto galera Até a próxima aí Um salve de azê Pra não esquecer de ninguém E tamo junto Até a próxima Tchau